E aí galera, isso é o novo vídeo do canal, tô dizendo pra vocês, Black Ops 2 galera Que busca da vitória galerinha Tem um corvo voando ali sozinho, agora apareceu, o dono Um arroz Parece que é gringos Vamos ver o que vai dar galerinha Caixa de suprimento, renascimento e renascimento e sobreviva Cara, eu demorei pra aprender um pouco esse jogo Agora que eu já acostumei com o mapa Não que sempre venha a vitória, a galera sofre um pouco pra ter uma vitória Mas, olha que vem a vitória Lembrando, quem gostar do vídeo, já deixa aquele like pra ajudar o canal Cinco mil inscritos, nós estamos chegando Eu não faço muito esse treinamento, que joelho desse treinamento Que joelho desse treinamento Acabando já também Falta pouco Agora vai começar o jogo de verdade Warzone Vingança Operação Domingo Prisão em cima ou embaixo, time? Alguém tá me ouvindo? Eu caí em cima, eu caí em cima de alguns caras aqui Tudo bem pessoal, vamos trabalhar Lançando fumaça Nossa, você lá embaixo, beleza Cadê? Vite-me 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 Tô com 4 mil aqui Vou subir de novo Cuidado com as costas Não sei quem tá aqui nessa escada, porque tem um cara ali embaixo Aqui ó Quer dizer, eu tô... Ah não, tá marcando isso Marca os caras, marca os caras Nossa, deu bem Deu bem Bate mais Boa final de dia Mais um aqui Mais um aqui ó Beleza, graças a Deus Bom, não sei se você derrubou também Tem inimigo que chega na hora, não tem um fuzil de atalto Não tem um fuzil de atalto marcado Não tem uma perspectiva Eu não sabia se era aí, eu pulei galera Pra você que é legal, não tem um fuzil de atalto marcado um atirador é preciso de cobertura e lançando fumaça e inimigo chegando na a o caixa de armamento indo até você tá na vida tá na vida tá na vida e tem um cara vindo para vocês cuidado e também nós três aí eu quero caixa vem para cá e o cara que você não revisou não sabia tem dois caras aí eu não sabia que tinha inimigo aí os caras vindo aí nossa e que não tem headset eu pensei que era amigo que tava ali eu vi o cara amigo nosso subindo ali ele morreu ali né tem uma galera dentro ataque de dispersão inimigo iminente se cobram o alvo da caçada em atividade acaba com isso o soldado inimigo a caminho e e e e aqui embaixo aqui e 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 Vou cair na caixa de armamento, cara. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Respeitação. Casa aproximando. Tem um cara aqui. Mano, o cara caiu aqui. Tem um cara na escada ali, mano. Ele caiu. Ele subiu por trás e andou em cima da parede. Cima de onde, mano? Cima aí no lugar que a gente tava, cuidado. Eu caí aí também. Vou dar uma olhada pra ver se tem inimigo aí. Fechar aquelas portas ali, mano. Ó, tem um monte de gente, mas tá junto. Tem um monte de gente. 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 Protege aí. Proteio até em cima, parece. O estilo chegando na área. O estilo chegando na área. Os custos das estações de bomba foram ajustados. São ferro do tiro. citation da nerede. Tá nostalgic. mancana. Tem uma coisa de alocação de raids. o cara do lado lá embaixo. a gente não tá na frente não nossa se matou sozinho vai esquecer o fogo de ser lançando fragmentação e tem inimigos nossa eu ganhei perto caraca eu ia salvar o cara aqui e tá vindo gente pela escada aqui ó a força que eu agora e aí e aí e aí e aí e aí o destino agora eu finalizei logo para voltar o relacionamento vai acabar e falta pouco para acabar o renação pega contrato o contrato ele é contrato agora o contrato a dinheiro você fala que nós volta ainda o contrato e sim volta e aí pega o contrato que diminui a compagem aí eu acho que nem para nossa morreu nossa voltei e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é o cara tornei? Nelotão, alvo marcado. Alvo marcado. Inimigo marcado. O que é o outro correndo lá? Tá indo. Contato, Caste. Nossa. Local marcado. Drone de reconhecimento inimigo da sua área. O cara que eu não vi. Eu não vi não. Corre. Foi piscando vermelho no meio aqui. Eu pensei que era uma caixa inimigo. Agora tá sentindo. Sem bala. Eles não tem dinheiro. Senão eu vou comprar no cima. O DAKA tá se movendo aí. Esquerda. Não vi aquele cara. Tem bala aí atrás. Tem o que bala? Tem bala já errei. Esquerda, esquerda, esquerda. Tem uma blusa. Duas. Duas. Levanta o fogo. É isso que tem você pra cá. Arrasa isso de novo. Eu. Sem blindagem sem nada. Esse já era. Ele vai restar um cara ali galera. Eu marquei. Resistando. Boa. Vai prolete mano. Não sei quanto é 10. Confia. Deixa eu se matar. Deixa eu se matar. Deixa eu se matar. Marcado. Movendo. A um pouco. Dá pra ele comprar alguém. Mas não tem loja aberta não. Você chegou ao top 5. Bom trabalho. Tem só 5 vivos mano. Tem só. Vai pra ele comprar alguém. Ele compra um. Ele comprou? Comprou alguém. Ele comprou eu? Puta merda. Eu quase ia comprar outro mano Pera um pouco do ponto que tem outro Tem gás chegando, zona segura realocada Nossa, saiu do gás Tive uma resposta ai mesmo Nossa, que bosta É, nossa O que é esse cara? Pela salva, esconde ai time Nossa Bastante da porra Não sei como acontece Isso ai não foi Ele salvou, eu ainda não consegui fazer nada Beleza Que droga Que droga cara E vai começar o tempo E vai começar o tempo Vamos ver o que vai dar Rare Zone Em busca da vitória Em busca da vitória Vamos ver o que vai dar Dentro Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. A brincadeira acabou. Você está indo para o Warzone. O tio está chegando na área. Vamos cair na onde time? O que vocês acham? Demora. O que é isso? Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Vou cair embaixo, tá? Beleza? Vou cair em cima não. Quero essa janela aqui. Fechou. Se eu cair eu vou ficar. Sem querer eu caí em cima. Aparentemente não vi ninguém inimigo ainda. Eu vou descer aqui e ver se... Todo mundo está com placa? Estou com uma placa aqui sobrando. Eu estou. Aqui, olha. Para precisar. Putz saca, não vai ter nada aqui. Só farting. Achei dinheiro. Achei dinheiro. Achei dinheiro. Achei dinheiro. Tem ninguém ali. Eu acho que eu vou no... Na clínica lá. Ou não. Sei lá. Acho que eu vou para cá então. O túnel. Vocês conhecem tudo. Ou vocês querem ir para a frente? Só bem tanto faz com o lugar. Vou ver para aquela localização. Fui atingido. Fui atingido. Marcando localização para ataque aéreo. Acha de armamento indo até você. Aqui é carregador 2-0. Alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Deixa o volante comigo. Esse helicóptero não funciona mais. Fante aliado acima. Começando barredura de radar. Beleza. Lá. Lá. Contido. Lá. O timo está tudo. Lá. 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 O timo está tudo lá. O cara já pediu até caixa. Ou será que foi a que caiu, caiu aqui do lado. Pegava com mais munição, cara. Pegar a munição aqui no... Ah, me matou. Toma aqui grana também. Não pegou, agora. É o que eu tenho, volta pra caixa de munição. Agora eu vou pra prisão, pra onde vocês vão. O gás tá vindo, cuidado. Caiu aqui, ó. Nossa, vai, entra pra cá, vem pra cá. Caiu em cima do telhado? Caiu em cima do telhado? Caiu em cima do telhado? Ai, vai, 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 vai. Acho que ele tá no meio do que ela. Soldado inimigo a caminho. Alvo em movimento. Ataque de dispersão aliado imediativo. O que é isso? Olha como eu estou arriscado Nossa, eu correi Mostrei que espaca Munição extra se precisar Aviso Ataque aéreo de precisão a caminho Tema Trolls reativado Mismo está se fechando Derrubo Pegou minha arma e o sensor Ei, cuidado onde atira, porra Pante inimigo acima Cuidado com a mira, penderro Tá bagaceiro O time dos caras todo aqui, mano Os quatro, velho Sem chance, mano Pante inimigo acima Os caras tudo no carrinho de contra Pante inimigo acima Pega aquela munição de baixo calibre A equipe inimiga está acompanhando a sua posição A equipe inimiga está acompanhando a sua posição Gás está vindo Não 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 Vamos lá. Vamos para a zona segura. Cuidação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Contato inimigo. Inimigo à frente. Operador hostil. Patrulha inimiga. TXCR hostil na sua A.O. Pegou. Pegou em cima. Aham. Estão em cima os quatro. Derrubei um deles. As costas. Tem na torre também. Tem. Olha o cara aí. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá para trás. Está na onde? Está na onde? Vou tentar salvar. Eu pulei errado. Pulei errado. Tem um cara aí. . Pulou acho. . Aqui ó. . . . . . . . Então galera, esse foi o meu vídeo de Call of Duty Warzone, quem gostou deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal quem não for inscrito. Valeu, falou e nois, até o próximo vídeo. Tchau.